Então, Paulo, e como você bem disse, nessa lista de censurados está aí também o deputado federal Daniel Silveira, que foi solto após meses na cadeia, mas ele continua sem poder usar as suas redes sociais e sem poder dar entrevistas. Que liberdade que é essa? Eu me lembro que o ex-presidente Lula concedeu a entrevista preso. O parlamentar que deveria ter estar na Constituição deveria ter direito, é um direito ainda superior porque ele sequer pode ser processado pelas suas opiniões. Esse parlamentar hoje não pode sequer dar uma entrevista. É um homem que foi eleito parlamentar pelo povo do meu estado do Rio de Janeiro. Daniel Silveira é um parlamentar que foi eleito e tem mandato, ou seja, o que é mandato? O que é o mandato para um parlamentar? O mandato para um parlamentar é quando o povo se reúne e fala assim este cara representa as ideias de uma parcela da população desse estado. Então, como é impossível que todo mundo fale ao mesmo tempo no debate público, nós elegemos um representante. Aqui nos Estados Unidos o congressista é chamado de representante, não é chamado de deputado, é representante. Mas o princípio no Brasil é o mesmo. O deputado é alguém a quem o povo delegou poderes de representante para que ele fale em nosso lugar. Então, quando o Alexandre de Moraes proíbe o deputado de falar, ele não está proibindo o deputado de falar. Ele está proibindo os constituintes de falarem. Não só o cidadão, Daniel, que deveria ter o poder de falar, como todos nós, mas mais do que isso, ele está botando uma mordaça na boca de milhares de eleitores da população fluminense que elegeram o deputado Daniel Silveira e que está com o seu mandato vigente. Ele está com o seu mandato vigente. Então, até onde isso vai? Se uma pessoa pode calar do jeito que eles estão calando, é importante lembrar que essa censura é muito superior a qualquer censura que possa ter havido nos períodos mais rígidos da chamada ditadura militar do governo militar. Claro, houve um período de censura, claro, havia um instrumento de censura prévia. Durante um período do governo militar, por exemplo, o governo do meu avô, já não havia mais censura, mas o censor recebia a questão prévia, analisava e via se aquilo podia ser publicado e quais trechos podiam ser publicados ou não. Esse era o censor da tal ditadura militar. O censor atual, o censor Supremo Tribunal Federal, não é nem isso. Ele sequer te dá o direito de submeter o que você vai dizer para avaliar o que pode ser dito ou não. Não há critério, não há nada. É simplesmente cala a boca, joga dentro da cadeia, não pode falar e acabou. Isso é um grau que só Coreia do Norte, só China, só regime comunista, assim, Cuba, esse não é, não há precedentes no Brasil, se eu não me engano, nem na era Vargas, há precedentes para o nível de censura que o Brasil vive atualmente. Paulo, e como que você vê as perspectivas para 2022, não só no Brasil como no mundo? Eu vejo as perspectivas dessa forma. Eles vão tentar calar de todas as formas os conservadores no mundo. Essa é a agenda número um hoje. A agenda número um é calar as pessoas. Então, a gente está tentando da nossa forma encontrar alguma maneira de falar. Mas no ano que vem, eu não tenho aqui, gravem, isso aqui está gravado para o futuro, vão, por exemplo, tirar o Twitter do presidente Bolsonaro, vão tirar o canal do YouTube dele antes das eleições. Então, se você gosta de acompanhar o presidente Bolsonaro, já procure Telegram, Getter e outras redes sociais para você acompanhá-lo, porque por aqui não vai acontecer. eu acho que eu que estou nos Estados Unidos talvez goze de um pouco mais de proteção para poder continuar falando nas minhas redes, mas mesmo assim não confio muito não. De um modo geral, essa é a pauta número um do ano que vem. Vão tentar nos calar cada vez mais é a pauta número um. Você tem duas grandes eleições importantes acontecendo no mundo. De um lado, a eleição aqui no meu hemisfério, no lugar onde eu vivo, a eleição americana de midterms, que é uma eleição onde os americanos renovam uma parte do Senado e toda a Câmara, o que a gente chama aqui de Casa dos Representantes, como eu estava dizendo. Hoje, os democratas controlam a presidência, a Casa dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, e o Senado. é muito importante que os republicanos retomem pelo menos uma dessas casas, ou a Casa dos Representantes, ou o Senado, ou os dois, para que eles possam impedir a agenda de extrema esquerda do Joe Biden de passar adiante. Hoje, o Joe Biden passou um pacote trilionário de ambientalismo radical, de políticas sociais radicais na Casa. Agora, vai para o Senado. No Senado, empate, mas o voto de Minerva é da Kamala Harris vice-presidente. Então, eles acabam tendo uma vantagem no Senado, mas tem um senador da West Virginia que não vota sempre com eles. Então, a gente tem conseguido, por causa disso, que a agenda radical do Joe Biden não esteja avançando tanto. Mas é muito importante que no ano que vem os republicanos retomem a Casa dos Representantes e ou o Senado. No Brasil, a eleição do presidente Jair Bolsonaro é uma questão de sobrevivência da civilização brasileira. não é que... As pessoas ficam chateadas às vezes que eu faço críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Meu papel é fazer críticas. Faço sempre críticas construtivas e a ponto onde eu enxergo que ele tem defeitos, mas não se enganem. Não há, hoje, no cenário, sequer uma opção razoável. Não é nem que tem o Bolsonaro e tem um outro cara que é um pouco... Talvez seja um pouco melhor. Talvez seja um pouco... Não, não. Com todos os defeitos do presidente Jair Bolsonaro, a eleição dele é uma questão de sobrevivência do Brasil. Ele é o único que, minimamente, embora, na minha opinião, ainda de forma aquém do que eu gostaria, luta para que os valores que são caros para a imensa maioria da sociedade brasileira sejam estabelecidos. Valores de família, valores de legítima defesa, valores de nação, o próprio conceito de nação, valores contra a pauta abortista, enfim, são inúmeros os valores defendidos pelo presidente Bolsonaro que são valores, são pilares da nossa civilização brasileira, do que a gente tem, do nosso povo, da nossa sociedade. A maioria das pessoas que votam, que não votam no presidente Jair Bolsonaro, não votam nele porque estão mal informadas. É uma questão de má informação por conta do jornalismo militante que nós temos. É sucesso do jornalismo militante. Então, a gente tem uma preocupação porque eu acho que o presidente tomou muitas decisões equivocadas que o tornaram muito fraco, hoje o presidente está numa posição muito enfraquecida, com muitas dificuldades de governar, é uma pena, muitas dificuldades de governar, e isso faz com que, isso tem consequências inclusive econômicas, o Brasil não está numa situação econômica muito confortável, o mundo não está numa situação econômica muito confortável, mas o Brasil também não, e pode ser que no ano que vem a gente não esteja numa situação econômica muito boa, e isso representa um perigo eleitoral muito grande para o presidente. Mas, para as pessoas que estão assistindo, elas precisam conversar com os seus amigos e familiares, não de forma radical, de forma racional, conversem com seus amigos e familiares para mostrar que, olha, se eles ainda têm alguma esperança de que o Brasil seja o Brasil, de que as famílias tradicionais ainda existam, de que a agenda radical de esquerda não seja imposta igual abaixo na sua vida, de que a China não controle, não passe a controlar todos os aspectos da sua vida, e isso não é um exagero, o Jair Bolsonaro é a única opção. o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro We're gonna take on the world